Como você está careca de saber, a moeda do Brasil é o real. Mas nem sempre foi assim. Antes disso, o Brasil já teve outras moedas. Se você tiver mais de 35 anos, é provável que você até se lembre de algumas. Mas existem outras muito mais antigas. Durante o período colonial, por exemplo, o Brasil tinha uma variedade de moedas de ouro e outros metais preciosos. Em 1977, aliás, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que você provavelmente chama só de Correios, lançou uma série de selos comemorativos com algumas dessas moedas, que você pode conhecer no tour virtual do Museu de Valores do BC. O dobrão de ouro é uma delas. Os dobrões foram cunhados pela coroa portuguesa a partir de 1720, lá em Minas Gerais, numa tentativa de proibir a circulação de ouro em pó e dificultar a pirataria. Essas moedas traziam a cruz da Ordem de Cristo e as palavras em latim, inoxinio vinces, que queria dizer, com este sinal vencerás. Cada dobrão valia 20 mil réis, que era mais ou menos igual ao pagamento de um trabalhador da época, como se fosse um salário mínimo. Já os vintens e as patacas são ainda mais antigos. Eles são da família das primeiras moedas do Brasil e começaram a ser cunhadas a partir de 1695 na primeira casa da moeda do Brasil, lá na Bahia. Antes disso, nosso país só usava dinheiro português, mas as autoridades coloniais sempre reclamavam ao rei que as moedas vindas de Portugal demoravam muito pra chegar aqui. E quem resolveu esse problema? Dom Pedro II, mais o de Portugal, que não tinha nada a ver com o nosso Dom Pedro II do Brasil. Errou! Ou melhor, até tinha, né, porque era o tataravô dele. É meu tatatatatatatatatatatataravô! Voltando aos vintens e as patacas, o vintém valia 20 réis, e a pataca era a moeda de 320 réis, ou seja, uma pataca que valia 16 vintens. Mais tarde, os Correios fizeram ainda mais dois selos Um sobre o Florim, uma moeda que circulou especialmente em Pernambuco e foi trazida pelos holandeses E outra sobre a moeda da coroação de Dom Pedro I Mas a gente fala delas depois Curtiu? Então compartilhe esse vídeo e siga o BC para conhecer o outro lado da moeda